oi pessoal tudo bem quero falar para vocês porque comprei este adaptador usb wi-fi da tp link para estar utilizando no meu computador na verdade esta compra foi para um amigo que até um computador que eu montei que tem como sua placa mãe a rede cabeada com rj45 mas devido a uma queda de raio não sei bem se foi isso não veio a danificar e mas o que eu pude reparar uma coisa que a tomada na ele é esse moldem da net ele utiliza a fonte e não tem é não circula ali não o aterramento e mesmo assim ele estando desligado creio que o raio se foi realmente o raio veio pelo cabo coxial da net e somente lá o computador estava ligado na tv entre outros aparelhos até mesmo ps4 não e sua tv também estava na tomada a sua tomada tem um aterramento mas esse modelo de tv utiliza uma fonte e não tem não ela não tem o pino de aterramento aí eu não sei o que aconteceu aí acho que só a tv que estava na tomada o restante estava desligado e veio a queimar a placa de rede então por isso que ele comprou essa plaquinha aqui de wi-fi para estar utilizando aqui eu instalei ela no gabinete é eu vou utilizar o drive padrão também porque eu não gosto de utilizar o drive original porque é um processo gigantesco que fica no sistema eu acho que não há necessidade aqui como está bem pertinho tal não vai ter acho que não vai ter quase p eu tenho outras placas na essa que eu já vi o pessoal utilizando aí eu creio que é uma placa barata e atente na pelo especificação dela aqui ela tem duas antenas e tem aí chega pode chegar não até 300 mb então isso aí rapaziada que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês valeu grande abraço E aí